Bom dia Guarapuava! Beleza? Não só Guarapuava também, né? Todo mundo que tá ouvindo a gente, assistindo agora aí no Facebook, Instagram, todas as redes sociais. Estamos aqui nas lojas M&M Mercado Móveis de Guarapuava. Eu, Tomás, quero fazer um convite especial pra vocês. Eu e a Silvia. A Silvia, que é nossa vendedora também, quer fazer o convite pro sabadão. Sabadão, sabadaço, 7 de setembro. Nesse 7 de setembro nós vamos abrir a loja. Pra você que não tem tempo de vir a loja nos dias de semana, que separa lá o sábado pra vir, pode ficar tranquilo. A partir das 14 horas, a partir das 14 horas, abriremos as portas e você vai poder fazer compra, aproveitar as nossas ofertas. Ofertas como o K9. K9 estamos recebendo aqui pro sabadão a 599,90. Tem mais, o J2. J2 tá com preço preçaço. 599,90. Temos também o E5 Play. 649,90. Tem mais, tem o K11. K11 da LG Celular. Apenas 699,90. São ofertas aí pra arrebentar a boca do balão. O A10. O A10 também tá bombando a 849,90. E tem mais uma porção de oferta que eu recebi aqui pro sábado, que você que tá nos ouvindo aqui é só chegar na loja e falar. Tomás, eu assisti lá no Facebook, assisti lá no blog, que você vai ter essa oferta aqui. Detalhe, olha o detalhe. Vai aproveitar a promoção e também vai receber um brinde das lojas M&M. É legal, não é Silvia? Muito legal. Não pode perder. Vem todo mundo. E a Silvia tem umas ofertas de linha branca também, que ela vai passar pra nós aqui. Promoções do setor dela, que ela tem aqui refrigeradores, lavadoras, freezer. Com uma lavadora Panasonic 16kg. Ah, R$ 1.699,90. Olha gente, 16kg. Panasonic, completaça. Tá esperando o quê? É muito barato. Tem mais. Além das ofertas, fala uma oferta da linha branca, só uma oferta da linha branca. Vamos falar da centrífuga Miller. Centrífica Miller, 10kg, R$ 369,90. Então, pra esses dias aí que estão nublados, né? Dia de chuva, garoa. Pra você que não pode perder muito tempo, que não fica aquele cheirinho diferente na roupa. A centrífuga é uma ótima dica. Mas também temos os outros departamentos, né? Tá no nome. Mercado Móveis. Nosso DNA está na veia. Móveis. Então, móveis não tem pra ninguém, não. A concorrência que me perdoe, que me desculpa, mas móveis é Mercado Móveis. Nós garantimos o melhor preço. À vista ou a prazo, não tem pra ninguém. É M&M Mercado Móveis na cabeça. Ah, Tomás, eu queria ir no sábado de manhã. Sábado de manhã você vai no desfile. Mas à tarde vai estar aqui nas lojas. M&M. Não tem pra ninguém, não, gente. É pra parar tudo e vir pra... M&M. Tamo junto. Valeu, Guarapurra.